MC Tiozinho 2015 Tá chegando o mensageiro Hayat Yes Quem diria encontrou um moleque patrão de cordão de moto clonada Que nada, só ostentação no coração, não tem amor É só balada, droga, cocaína, cerveja, Red Bull, já era Menina linda, do corpão, a Deus está no mundo do cão Cadê Deus na sua vida, menina? Cadê Deus na sua vida, menina? Cadê Deus na sua vida? Cadê Deus? Cadê Deus na sua vida? Brincava na rua de terra, já era, jogava bola Uh, o tempo passou, ela cresceu, hoje dá rolê Hoje ela namora, um, dois, três Se marcar um por semana E aí, cadê aquela menina? De nome bonito, de roupa bacana Cabelos lindos, de família Já era quem diria, quem diria Tá no mundo, tá, tá na cocaína O diabo tá feliz, é, o diabo tá feliz, sim O diabo tá feliz, consumiu Aquela menina, é, aquela menina Cadê ela? Aquela menina, sim Aquela menina, é, o que liga é o pancadão Ostentação, cordão, nizuno no pé Tá ligado qual que é, um moleque de cabelo Quadradinho, verdinho, fumando brisadinho Já era, é mulher de patrão Foi, voou, mulher de patrão Sim, mulher de patrão Que saudade, brincando lá na rua Atirando onda Não andava quase nua, não No domingão, ia pra igreja O pastor já falava Menina, toma conta da sua vida Leia a bíblia E aí, você não fez nada disso Que troço, que troço esquivito Hoje no mundão Com os ladrão, com os patrão De cordão, de moto roubada Vivendo na ilusão, vivendo na ilusão Já era a menina Já era a menina Já era a menina Foi, já era a menina Hoje muito louca Andando na rua De jaco, de toca Toda magra Descabelada Querendo uma pedra Se vendendo a troco de nada Pô, que chato Ainda acha que está por cima Olha aí Quem está te acabando É a pura cocaína Que está te acabando Está derrotando Olha aí Busca Deus Dá tempo Busca Deus Dá tempo Vá para uma igreja Leia a bíblia Sai desse mundão Loucão Eu tenho saudade Olha aí Cadê a menina Cadê aquela menina O mundo consumiu Acabou Derrotou Jogou no chão Na lama A pedra Está dominando Acabando Meu Deus Meu Deus Tudo isso Por causa da grana É Cadê 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 Aquela menina Aquela menina